Eu não sei mais o que esperar da justiça do nosso país, porque agora eles determinaram a obrigação do pagamento de comissão para o vendedor, mesmo em caso de cancelamento ou troca de mercadoria. Então você, dono de negócio, você vai ficar no prejuízo, porque você vai ter que pagar comissão para aquele cara, mesmo não tendo vendido a mercadoria na prática. Essa foi uma decisão da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio Grande do Sul. Como era de se esperar, a rede logista foi lá e apresentou recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. E agora a gente vai acompanhar as cenas dos próximos capítulos, o desfecho final. Entanto, existe um direito concorrente, de certa forma, a partir do momento que o consumidor pode pedir o cancelamento em alguns casos da compra, pode pedir a troca da compra e por aí vai. Vamos imaginar o seguinte cenário, o funcionário que é vendedor da loja, pede para o amigo dele ir até aquele lugar e fazer uma baita de uma compra. O amigo dele vai lá, gasta esses 100 mil reais, só que ele pede o cancelamento daquela compra. O vendedor conseguiu a comissão que ele queria. O amigo dele não está no prejuízo porque pediu o cancelamento e já teve seu dinheiro ressarcido. Agora, quem se ferra é o empreendedor, é o dono daquele lugar. É o cara que está entregando e está pagando imposto. É essa a mensagem que a justiça brasileira quer passar para a população? Porque claramente é uma propaganda de que no Brasil nós temos insegurança jurídica e não vale a pena ser um empreendedor no nosso Brasil. Uma hora é a proibição da demissão por justa causa. E agora é a obrigatoriedade do pagamento de comissão mesmo em cancelamento de compra? Aonde que esse Brasil vai parar? E aí